Música O que acontece? Música 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 10 anos de dia Se eu não der, vou me dar É só dança e a gente A gente me enxerga E vou ter vontade de chorar A ceia está lá, hein? Dia 1º de fevereiro Desde o carnaval Dia 1º hoje, hein? Fica dois dias entrando aí, hein? Eita Bote hoje E aí me dá Ó Ô, ô, ô Para Como lutar E eu Que não creio Peço a Deus Por minha gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí